Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo desse bico, esse barrado em crochê super bacana, super delicado e também muito simples, muito fácil e rápido também de fazer. Esse bico, esse barrado aqui você pode aplicar em diversos trabalhos, desde pano de prata até toalha, toalha de mesa, fralda, coelhinho de bebê, enfim, a peça que você quiser, o tecido que você quiser, você escolhe e é só aplicar, só seguir aqui o passo a passo que eu vou ensinar pra vocês nessa aula de hoje. Pra fazer esse biquinho aqui a gente só vai precisar do tecido que você escolhe o que você vai querer usar, pode ser o pano de prato, pode ser uma toalha de mesa, uma toalha de banho, um tecido pra bebê, então uma toalhinha, um coeiro, enfim, uma manta, o que você quiser. E além do tecido, a gente vai ter também o fio, que a gente vai usar uma linha de tex 295 e também a agulha de crochê, que vai ser uma agulha de crochê número 2mm. O fio, se você quiser usar um fio um pouquinho mais grosso, você pode usar também, tá? Fica aí dentro desse tex, tá? Dessa espessura, tex ele serve muito pra identificar a espessura do fio, então fio 100% algodão, tex 295 ou bem similar, bem parecido, tá? Até o 380 você pode utilizar, quanto mais grossinho for, mais robusto vai ficar aqui o barrado, tá? O biquinho. Mas o 295 já serve bem, tá? E aí você que vai decidir aí qual fio que você vai querer usar, mas se ficar dentro dessa espessura, não vai ter erro. Então pessoal, espero que vocês gostem da aula, vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo a laçada inicial. E aí aqui eu já tenho meu caseado no meu plano de prato. Eu fiz aqui o caseado somente na parte de baixo do pano. Então comecei aqui num cantinho, terminei no outro canto, porque eu vou fazer... Eu quis fazer só na parte de baixo, porque eu vou fazer o barrado aqui em cima desse caseado, mas não quis fazer a volta inteira. Tá? E aí se você quiser fazer a volta inteira do tecido, você pode fazer também. E aí já pode, inclusive, passar aqui com os pontos baixíssimos até chegar aqui na pontinha e começar a fazer o barrado daqui direto. Sem precisar arrematar o fio como eu fiz aqui, tá? Trabalhando o caseado só na parte de baixo. Aí você que vai decidir como que você quer o teu caseado. E se você não souber como fazer o caseado só na parte de baixo, ou fazendo a volta inteira do pano, se você tiver dúvida sobre isso... Confere as aulas, as outras aulas que eu já ensinei pra vocês nessa série, porque ao longo dessas aulas eu vim ensinando várias técnicas, inclusive essa daqui, tá? Pra fazer o caseado só na parte de baixo do pano, ou fazer a volta inteira e já emendar pra fazer o barrado, tá? Então vocês podem acompanhar essas outras aulas da série, porque vocês vão encontrar várias dicas, inclusive essas daqui que eu tô mencionando pra vocês, tá bom? E aí eu não comecei assim na aula de hoje, porque senão ia demorar mais pra fazer aqui o caseado e explicar cada técnica. E nem tem como eu explicar essas duas técnicas numa aula só, tá bom? Então, depois de fazer a laçada inicial, a gente vai passar essa laçada aqui por esse pontinho aqui do cantinho do nosso caseado. E aqui a gente vai dar início ao nosso barrado, ao nosso bico. Eu vou fazer aqui três correntes pra servir como um ponto alto. E vou fazer um leque aqui em cima desse próximo espacinho aqui de base. Então eu entro aqui e faço três pontos altos. Duas correntes de espaçamento e mais três pontos altos. Aqui dentro desse mesmo espaço. Aqui dentro desse mesmo espacinho aqui do caseado. Se você tá assistindo essa aula e tá achando que tá muito rápido, que você não tá conseguindo acompanhar, provavelmente é porque você ainda não sabe os pontos básicos do crochê. Então, se você ainda não sabe os pontos básicos do crochê, acompanha a minha aula do zero pra iniciante. Eu tenho uma aula onde eu ensino, eu explico todos os pontos básicos do crochê. Em cinco passos você vai aprender esses pontos básicos. E aí sim, depois de aprender passo a passo realmente cada ponto básico do crochê, que são os pontos necessários pra fazer a maioria dos trabalhos, né? Desde bicos até tapete, enfim. São pontos realmente essenciais, né? Básicos mesmo do crochê. Depois de aprender esses pontos, aí sim, você vai conseguir acompanhar essa aula aqui e muitas outras também. Sem ficar tendo dificuldade de como fazer cada ponto. Porque aqui eu vou ensinando a receita. Então, quantos pontos são necessários pra fazer esse desenho. Mas, eu não vou ensinando cada ponto especificamente, senão a gente ficaria com uma aula muito grande. Então, e mesmo assim, provavelmente você teria dificuldade. Porque você precisa treinar cada ponto primeiro, pra depois você ir fazer uma peça com eles. Tá? Então, assiste primeiro essa aula, pra depois você vir aprender esse, essa peça, né? Esse bico aqui específico ou qualquer outra, tá? Qualquer outra peça que você queira fazer. E aí só tô dando aqui essa explicaçãozinha básica, porque eu às vezes vejo muitos comentários de pessoas, assim, com dúvida, com dificuldade. E muitas vezes é por não saber por onde começar, qual o processo que tem que seguir. E o ideal pra gente, pra você que quer realmente se desenvolver, quer aprender com mais facilidade também a técnica do crochê, o ideal é você primeiro aprender os pontos básicos, pra depois você começar a fazer as peças. Tá? E aí eu vou, inclusive, deixar pra vocês o link dessa aula que eu tô mencionando, tá? Pra aprender crochê do zero, em cinco passos. Essa é uma aula rápida, embora seja uma aula muito completa no sentido do tema que ela tem, né? O tema proposto, que é ensinar realmente do zero, né? Os principais pontos, os pontos básicos do crochê. É uma aula bem bacana que eu fiz pra vocês. E, além dessa aula, vocês podem também acompanhar meu curso básico, tá? Lá no meu site, jnycrochê.com.br, você encontra lá os meus cursos, inclusive esse curso básico, tá? Que é um curso gratuito. Então, você pode aprender comigo e, depois, se você quiser se aprofundar, se aperfeiçoar, aí você pode procurar os outros cursos, os treinamentos. E aí os meus cursos, eles geralmente não ficam abertos o ano inteiro, mas você pode se inscrever pra quando abrir a próxima turma você poder participar. E, além dos cursos, tem também a minha assinatura, que é o Clube do Crochê. O Clube, ele fica aberto o ano inteiro, então, se você quiser participar, é só ir lá no meu site também pra conferir lá os planos e garantir lá a sua vaga pra você aprender diversos tipos de peças, tá? A gente trabalha no Clube, né? Eu ensino lá no Clube diversos segmentos, diversas áreas diferentes do crochê, tá? E o foco é ensinar as peças. Então, você aprende as peças que você tiver interesse, ao mesmo tempo também você vai aprendendo as dicas, as técnicas, os pontos que vão ficando embutidas em cada aula. Então, as técnicas, os pontos necessários pra fazer aquela peça, você vai aprendendo ali junto comigo, conforme eu vou ensinando a peça. Eu vou ensinando essas dicas também. E aí você, ao mesmo tempo que aprende essas dicas, aprende também a peça, que geralmente é bem bonita, né? São peças bem bacanas que você pode aprender pra você usar ou pra você vender também. E aí, então, continuando aqui, a gente vai fazer aqui, depois do nosso biquinho aqui, do nosso leque, de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, aqui nesse primeiro espacinho, a gente vai fazer o próximo leque, o próximo biquinho, pulando aqui um espaço. Então, eu pulo esse espacinho aqui do caseado, no próximo espacinho eu vou fazer o próximo leque. Então, eu vou colocando aqui os pontos altos, vou colocar três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, tudo aqui nesse mesmo lugar. Embaixo aqui, olha, é só passar a agulha aqui sempre embaixo das correntes do caseado. Não vai inserir em nenhum ponto, assim, especificamente. É só passar a agulha embaixo do caseado. E aí, terminou esse leque aqui, de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, pula um caseadinho, um bloquinho aqui, espacinho de base, vem no próximo e vai fazer o próximo biquinho da mesma forma. Vão ser os três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, tudo no mesmo lugar. E esse leque a gente vai repetindo, vai fazendo aqui, dessa forma, até o final da nossa carreira, até chegar lá no outro cantinho. sempre desse jeito, tá? Os três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, todos dentro de um espaço, pula um espacinho no próximo, faz a mesma coisa. Vou fazendo aqui, então, rapidinho e já volto. Aqui, então, pessoal, terminei de trabalhar toda a carreira. E aí, chegando aqui no outro lado, no outro cantinho, a gente vai ter o último biquinho e aí, fez esse último biquinho, esse último leque aqui, a gente vai, então, fazer um ponto alto aqui em cima desse pontinho baixo do canto, igual a gente fez aqui nesse primeiro cantinho, a gente vai fazer aqui também, tá? E aí, terminou aqui essa carreira, a gente já pode virar pro outro lado, vai virar aqui pro avesso, pra gente começar a fazer a nossa próxima carreira. Vou começar, então, fazendo aqui três correntes pra servir como um ponto alto e vou fazer um leque em cima de cada leque da carreira anterior. Então, eu venho aqui nesse espaço do leque da carreira anterior, bem aqui na parte de cima dele, dessas correntinhas que a gente trabalhou e aqui dentro desse espaço, dessas duas correntes, a gente vai fazer o leque igualzinho a gente fez na carreira anterior. Então, eu faço os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos ainda no mesmo espacinho, no mesmo lugar. Assim, a gente vai ficar com o nosso leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Fiz aqui esse leque, eu vou, então, fazer um ponto alto nesse espaço entre um leque e outro da carreira anterior e já posso começar a fazer o próximo leque. Sempre aqui dentro desse espacinho de duas correntes da carreira anterior, do leque da carreira anterior. E aí, eu vou sempre fazendo do mesmo jeito, com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, tudo no mesmo lugar. Fiz o leque, eu faço um ponto alto entre um leque e outro da carreira anterior e assim eu vou fazendo aqui, vou seguir trabalhando toda essa carreira, sempre desse jeito. Vou fazendo aqui, então, rapidinho e já volto. Aqui, então, pessoal, terminei de trabalhar toda essa carreira e chegando aqui no final, a gente vai ter o último leque que vai ser feito aqui dentro do espaço de duas correntes do último leque da carreira anterior e aí fiz esse último leque e eu vou, então, fazer um ponto alto em cima aqui desse ponto alto. Na verdade, essas três correntes aqui da primeira carreira que ficam servindo pra gente como primeiro ponto alto. Então, coloco um ponto alto aqui em cima dessas três correntes e aí vou ter finalizado, então, essa segunda carreira. finalizei aqui e eu vou, então, virar pro outro lado pra gente começar a nossa próxima carreira e aí aqui nessa próxima carreira a gente vai fazer uma corrente pra servir como um ponto baixo e mais uma correntinha de espaçamento. Venho aqui dentro do leque da carreira anterior e vou fazer aqui um leque igualzinho a gente fez na carreira anterior. São três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Terminei de fazer aqui o meu leque, eu vou, então, fazer uma correntinha, um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, vem aqui em cima do ponto alto esse pontinho alto que a gente tem entre um leque e outro da carreira, da primeira carreira e também da segunda carreira. Ele fica aqui entre um leque e outro. Aqui em cima dele a gente vai fazer um ponto baixo. Faz uma correntinha, vem em cima do leque, do próximo leque de base e vai fazer novamente um leque com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Tudo no mesmo lugar. Terminou esse leque aqui, faz, então, uma corrente, ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior, uma corrente e já começa a fazer o próximo leque sempre aqui dentro dessas duas correntes do leque da carreira anterior, o leque de base. Então, a gente vai ficar sempre com o leque em cima de leque. Desse jeito aqui a gente vai seguir trabalhando aqui, fazendo toda a nossa carreira desse jeitinho aqui, fazendo o nosso leque em cima do leque da carreira anterior e entre um leque e outro, uma corrente, ponto baixo em cima do ponto alto e uma corrente. E aí, já faz o próximo leque. Assim, a gente vai seguir, então, vou fazendo aqui até o final da carreira. Aqui, então, pessoal, terminei de trabalhar minha carreira e aí, chegando aqui no final, a gente vai ter o último leque em cima do último leque de base. E aí, fiz esse último leque aqui, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui em cima do ponto alto da carreira anterior. Aqui, a gente já pode cortar o nosso fio e arrematar. Depois de arrematar os nossos fios, a gente já tem aqui o nosso bico, o nosso barrado finalizado. Essa, então, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender comigo esse bico, esse barrado que vocês podem aplicar em diversos trabalhos em crochê. Desde pano de prato até toalha de mesa, toalha de banho, enfim, qualquer peça que você queira aplicar esse bico, esse detalhe pra deixar a tua peça, teu tecido mais bonito, com acabamento bem delicado. E esse bico aqui, ele tem a vantagem também de não ser um bico muito difícil, né? Ele é um bico bem fácil, bem rápido também de confeccionar e que é bem grandinho, né? Ele tem um tamanho aqui bem bacana e você ainda pode aumentar também se você quiser. Pode fazer mais carreiras se você quiser deixar um barrado bem grande e robusto mesmo, né? Deixar a peça com acabamento assim bem bacana, você pode deixar ainda maior, tá? Se você quiser. É só você continuar trabalhando as carreiras aqui do meio, tá? intermediária aqui, você vai trabalhando ela, vai repetindo até você chegar no tamanho que você quer e aí você finaliza com essa última carreira que eu ensinei pra vocês. E essa então, pessoal, foi a nossa aula, espero demais que vocês tenham gostado, se você gostou deixa pra mim o teu gostei, compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais com os teus amigos, tuas amigas crocheteiras e não esquece também de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de mais aulas como essa daqui e deixar também o teu comentário pra mim que eu vou amar saber o que você achou dessa aula e também dessas dicas. Por hoje então é só, eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Tchau!